Nós estamos com um vídeo especial de Páscoa Páscoa é de um desafio Que é a Páscoa de desafio De quem? Tirou o zoom Deixa eu esquecer, deixa eu ver aqui Não tirou o zoom, olha pra minha cara Não tirou o zoom Pronto, pronto Então vamos ver quem toma Essa é a da minha irmã E essa é a minha Quem toma tudo isso de água E menos de Trinta segundos também Não, um minuto Desculpa aí Em um minuto, pera Vai Deixa eu começar, quando eu falar já Já Oi Eu vou morrer Ai Não entende o vlog da tempo Tem trinta segundos ainda Meu Deus do celular Meu Deus do celular Corta o vídeo pessoal Então Acaba aqui Mande o like ali embaixo E curta Se inscreva Quem ainda não se inscreveu Ai Meu Deus Tchau 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 Tchau